Se o Senhor me for louvado Se o Senhor me for louvado Eu vou voltar pro meu cerrado Por ali ficou quem temperou o meu amor Esse meio em mim, essa incrível saudade Se é por vontade de Deus, valei, valei Se pedir a Deus pelo meu prazer Não for pecado Vou rezar pra quando eu volto a rever Todas as brincadeiras do passado Corteja meu cerrado E em dia feriado Viva o cordão azul e encarnado Eu sei Serei feliz de novo Meu povo, deixa eu chorar com você Serei feliz de novo Meu povo, deixa eu chorar com você Serei feliz, feliz de novo Meu povo, deixa eu chorar Se o Senhor me for louvado Se o Senhor me for louvado Eu vou voltar pro meu cerrado Por ali ficou quem temperou o meu amor Esse meio em mim, essa incrível saudade Se é por vontade de Deus, valei, valei Se o Senhor me for louvado Se o Senhor me for louvado Eu vou voltar pro meu cerrado Por ali ficou quem temperou o meu amor Esse meio em mim, essa incrível saudade Se é por vontade de Deus, valei, valei Se pedir a Deus pelo meu prazer Não for pecado Vou rezar pra quando eu volto a rever Todas as brincadeiras do passado Corteja meu cerrado Em dia feriado Viva o cordão azul e encarnado Eu sei Serei feliz de novo Meu povo, deixa eu chorar com você Serei feliz, feliz de novo Meu povo, deixa eu chorar com você Serei feliz de novo Meu povo, deixa eu chorar com você Você Serei feliz de novo Meu povo, deixa eu chorar com você Serei feliz de novo Meu povo, deixa eu chorar com você